é isso aí galera continuando aqui o projeto ferrosca olha só muito trabalho no episódio passado a gente começou a tirar tinta e olha então quase fechando aqui agora é o cara da lixadeira disco strip gostou do disco muito bom tira facinho tira fácil isso aqui é massa massa a massa está deixando para tirar no disco flap depois é para me localizar depois foi substituir essa massa beleza e eu já comecei a fazer os reparos aqui desse lado então ferrosca já começa a ficar bonito em casa vocês viram a solda que eu fiz aqui tinha uma trinca sou dele cheio vamos deixar isso aqui tudo na lata depois vou mais repara aqui e a porta tá tudo desalinhado olha que o vão a gente vai arrumar o ferrosca porque já começa a nascer o ferrosca a partir de agora a fase ruim passou que é a parte de construção do teto mecanismo a gente vai deixar só um motor por último mas tá dando tudo certo cara então é isso aí se você não inscrito se inscreva e bora para o vídeo e aí o Tchau. É isso aí galera, terminamos aqui de passar o disco em todo o carro Bom, pelo menos no corpo do carro e deixamos ele todo na lata Em alguns lugares o disco não pega, como aqui ó, o disco não entra Tá até podre Por falar em podre, a lata do carro, a folha mesmo, não tem muita massa, cara Não tem muito podre, olha só que legal Só aqui mesmo, nas partes da frente aqui, que tem uma massinha e esses podre aqui na parte interna Acho que é mais recanto, onde pega umidade e tal, mas tipo, tá de boa, a lata dele tá tranquilo Né não, Luque? Tá, a lata dele tá bem boa Tá de boa, né cara? Só as partes internas, né, tipo ali, a soara, alguns cantinhos, olha ali, o tanque tá destruído O que será que a gente faz ali naquela parte ali? Aquela lata ali? É Ali tá, tá terrível aquela parte ali Tava pensando aqui agora, falta só as tampas, né, capô, capô do motor O que mais falta pra gente tirar a tinta? Paralamas, né? Paralamas, capô Verdade Tava pensando aqui, o Fusca do Robert foi construído com base no Fusca dos anos 50 E a gente tá com o Fusca dos anos 70, né? Então ele é um pouco diferente, essa parte de capô, parte de paralama, a gente tá pensando se a gente traz o, modifica o paralama dos anos 70 Ou a gente compra um paralama antigo pra adaptar aqui? Tô pensando, cara, não sei O que vocês acham, deixa no comentário Porque se alguém quiser customizar um carro seu, pode pegar um carro antigo ou um carro desse nosso aqui Se a gente fazer do jeito que tá aqui dos anos 70, acho que fica legal também, cara, mas vamos ver Dá pra sair Agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa parte aqui já é o pé da coluna que tinha Eu cortei pra fazer ele targa, né? E ficou aberto aí, já soldei ali uma parte, reconstruí E a gente reconstruiu daqui também, ó Agora aumentou o vidro, ó Essa latinha aqui de dentro aqui tá até podre Vou tirar ela Aqui vai ser um vidro inteiro que vai subir e encontrar com o teto Então é isso aí, cara Vamos continuando aqui os trabalhos, tá bem legal essa parte Que nem eu falei, é a parte que dá vida no Ferrusca Bora lá Olha aí, Luquim, deixa eu colocar a meia aqui, Luquim Olha que chulézão Olha que chulézão Nossa, que tá uma meia dentro do carro, velho Segunda meia que você acha Fechou um par Aqui é o porta da meia Galera, tá difícil a coisa Tá feio Por mais que por fora a lata do Ferrusca esteja boa Mas os cantos por dentro do carro Como eu mostrei aqui na caixa de roda aqui, ó Cara, tá tudo podre A gente tirou até uma meia velha, né, Luquim? Que tava aqui Olha aqui O Luquim foi cavucando aqui, tirando terra Podre E essa daqui A gente vai ter que recortar E colocar uma lata nova Mas pra fazer isso A gente tem que acessar melhor A parte interna do carro Então Vamos ter que tirar toda a carroceria Tirar os parafusos tudo Ver se sai esses parafusos Se não sai, a gente vai ter que cortar Pôr a cabine pra fora E fazer o reparo Depois devolver de novo Vamos tentar deixar as carrocerias O mais top possível Tirar massa Tirar podre Colocar tudo em chapa nova Pra gente montar o Ferrusca Como que a gente vai trabalhar em cima disso aqui Não tem jeito Então Vamos tentar aqui, Luquim Um desafio, hein, Luquim? Já tirou alguma cabinha de fusca antes? Não Nem eu A gente vai tentar Bom, na verdade Eu nunca trabalhei com fusca, né, cara? É a primeira vez Mas É só fazer as coisas funcionar Que dá certo Igual a porta aqui, ó A gente tentou Tirar aqui, ó Melhorou bastante, né, Luquim? Tava um vãozão aqui, ó Melhorou Tá doido Consegui chegar a ela Mas eu descobri que é folga na fechadura Aqui, ó Ela tá com uma folguinha ali, ó Olha lá, ó Tá vendo? Vai ter que tirar e reparar Espino que tá aqui Tem folga aqui por dentro também Eu até tentei soldar a parte de baixo ali No eletrodo 78 Que tem uma chapa bem forte aqui Soldei ali na inversora Mas Tipo Melhorou bastante Mas não tá 100% Ela tá pegando ainda Ali na caixa de Aqui na soleira Na parte de baixo Então vamos Mas que mosquito chato, cara Então vambora Então vambora Vamos que, você viu Tô achando mesmo que isso aí vai dar conta Isso aí deve estar preso em anos Tá duro Eu tava girando a chave A chave parecia que tava abrindo e escapando Esse aí é um dos parafusos travados Acho que a gente vai ter que Cortar Cortar Ou arrumar aqueles maçaricos portátil Sabe? Pra esquentar o parafuso E a gente conseguir tirar ele Nossa, parece que a chave abre Então Isso que eu tô falando Tá tão duro Que a chave meio que abre Nem a catraca deu Aquela de cabo prolongador Com o soquete Aí, Luquinha Vamos rolar aí Fazer assim Achando que era catraca Ah, ele tá torto também, cara Olha isso aqui Então o que? Parece que ele tá torto Não tá? Tá Não tá E aí E aí E aí E aí E aí Nem nem mexeu lá atrás E aí 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 Desprendeu? Desprendeu. A frente desprendeu. Desprendeu. Meio desprendeu. Porra aí. Acaba... Borracha. Ah, daqui desprendeu. Quer ter perto deu lá atrás, não é dois? No três. Um, dois, três. Vai! Vamos. A frente é muito pesada. Vai lá pra você ver muito pesada. Não tem onde pegar direito. Vamos lá, vou tentar aqui. Vai. Vai, Luquinha, eu acho que você tá faltando feijão, viu, cara? Quer ajuda aí? Vai. Vai. Vai lá, Luquinha, eu tô aqui apoiando. Vamos achar se isso tá aí? O que você acha? Tá muito ruim? Se der em comprar um Fusca totalmente destruído. Mas agora o Ferrusca vai nascer totalmente novo. Bonito, né, cara? Bonito, canais tá? Vogue... Yeah. Bonito, bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. é isso aí galera deu trabalho tirar o chassis muito parafuso muito parafuso travado e cara e também a cabine muito pesado para tirar ficou mais pesado por conta das portas as portas não queriam sair vai ter que chegar com uma sarico no parafuso dela para ver se solta aí a gente colocou ela mais alta aqui em cima desses tambores para ficar mais fácil acesso sim para gente trabalhar tirar esses podres aqui olhar tudo o chassi está aqui o Luquinha que a Dayane está tirando um pouco de terra dele um pouco não tem muita terra o Luquinha disse que tem que arrumar o que é o carrinho de morrer para tirar as terras tá muita terra e eu sou ai dele como tá ruim PS mas é isso aí agora que que eu vou fazer a gente deixou a folha de fora na lata temos que proteger ela para não voltar enferrujar eu vou jogar um um fosfatizante aqui para ela não enferrujar já começou aqui ó ficar marrom de ferrugem eu vou um fosfatizante aí protege ela de fora enquanto ela fica protegida a gente pode trabalhar nas outras partes internas dos podres e tudo mais legal que agora a gente pode separar a função tipo trabalho em chassis trabalho em conselho porque o chassis também precisa de um talento e o legal que ele não tá trincado a gente olhou aqui a parte do cabeçote que o chapéu napoleão tá de boa então menos mal é isso aí bora trabalho e aí não Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí pessoal. Passei aqui um convertidor de ferrugem. Pulverizei ele com a pistola. O que diz aqui é que eu gosto de testar produto novo. Que ninguém conhece cara. Não sei se alguém conhece isso aqui. TF7. Convertidor de ferrugem. A base para pintura. Elimina ferrugem. O que dispensa lixamento ou chateamento. E tem um alto rendimento. Então a gente fez duas de mão com o pad aqui. Isso aqui vai proteger. Agora a gente pode trabalhar na parte interna do carro. E cara. Chega aqui Luquim pessoal. Ver. Isso aqui parece uma zona de guerra. Olha só quanta terra que está ali no chão. Tirei o assoalho. Estava muito podre. Foi até bom tirar o assoalho. Ele estava com muita fibra. E debaixo dessa fibra. Como vocês viram. Tinha muito. Muito remendo. Muito buraco. Ferrugem. E legal que já apareceu um defeito aqui também. Que eu vou corrigir. O chapéu Napoleão. Chama essa peça aqui. Está quebrado. Isso aqui que prende na cabine. Olha aqui. Vou tentar recuperar depois na sola. Acho que vai dar certo. E Luquim. Mostra esse cenário aqui. Olha aí. Que destruição. Viu isso aqui né. Agora chega aqui Luquim. Vamos mostrar para o pessoal. O que isso aqui vai virar. Será que vai virar? Deixa aí nos comentários. Será que vai dar certo? Olha aqui que belezura. Isso aqui é design do Robert. A gente está inspirando esse carro. Vamos fazer igual. Está aqui. A gente está aqui. Para quem está chegando no canal. E quiser ver esse projeto pronto. Isso aqui que a gente está arrumando. Se inscreve aí. Deixa o like. Agora. Vamos limpar essa bagunça aqui. Bora lá. Eu preciso terminar de gravar aqui. Lavar o chassis. Lavar a cabine. Mas cara. Eu precisava colocar aqui fora. Olha o chuvão. Que está aí. Olha aí. Está o dia inteiro chovendo sem parar. Olha o desbravador aí. Para quem não conhece. Esse carro que a gente fez também. De fibra. Mas eu queria muito lavar essa cabine aqui. Lavar os chassis. Vamos ver se a chuva passa para a gente lavar. Está difícil. Olha só o que chegou para a gente aqui hoje. Cara. Chegou no dia certo. Então a gente vai lavar isso aqui tudo. Tirar essa sujeira que está impregnada de barro. Então essa VAP aqui deve dar jeito. A gente não tinha nenhuma. Então chegou hoje. Para quem quiser. Tem na loja mecânica. Aproveita a Black Friday. Está com muito desconto. E usa o cupom desconto aqui do canal. Que é Desbravador21. Você pode comprar qualquer coisa. Lá no site da loja mecânica. Fora que é a maior loja de ferramenta do Brasil. E essa lavadora. Cara. Eu gostei dela. Porque ela é 80% de economia de água. 1.750 PSI de pressão máxima. É uma usada para os 2.200. Então está aí. Vamos testar a bichinha. Ver se ela vai dar conta. Vou jogar um produto aqui para reagir. É um produto bem forte. É alcalino. E a gente vai lavar tudo com a alta pressão da VAP. Bora lá. Vantagem para a máquina. O tamanho do cabo. Pode descartar essa extensão. Já não vai precisar mais. Eu não sei. Mas esse aqui já é grande. É 3 metros. Essa aqui deve ser mais. Deve ser uns 4 ou 5. Mas é bem grande. Deve ser uns 4 ou 5. Deve ser uns 4 ou 5. Pode descartar essa extensão. Deve ser uns 4 ou 6. Deve ser uns 4 ou 6. Ou 5. Deve ser uns 5 minutos. Vamos ver. A astonidade. Fem nosotros. Podemos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é isso aí, cara. Ficou legal. Agora a gente tem que trabalhar em cima da cabine. A cabine tá limpinha, já tá protegida a lata. Catar todos os podres que tiver, cortar, puxar pra nova, tirar a massa. Depois a gente vai devolver aqui, começar a fazer os body kits. O assoalho eu vou ter que comprar um novo, porque aqui ele não tava dando. E colocar as peças novas, né? Agora sim o projeto tá em andamento. Um andamento bem legal agora. Mas é isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo do Ferrusca. Isso aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto